Dando continuação aqui, eu vou pintar essa tulipa abertinha. Então, aqui eu vou usar o melão. Vou usar um pouco do amarelo bebê, que é bem mais clarinha. Pode ser o amarelo ouro também. Vou preencher com a minha cor de base, que eu fiz as outras tulipas. Agora eu venho com um pouco do rosa escuro. Não vou colocar muito, vou colocar pouco. Aí eu vou esfumando com a tinta de cima e com a tinta amarela. E com a tinta amarela. Agora eu vou vim com o branco. Aí eu usei também um pouquinho do vinho. Aqui também eu coloquei um pouquinho do vinho. Aqui eu vou puxar aqui, ó, esse estalinhozinho com o pincel filete e o vinho. Aqui eu vou fazer um pouquinho do vinho. Ó, já adiantei bastante aqui, ó Já fiz o fundo Coloquei esse stencil aqui, ó Aí fiz o fundo dela aqui, nessa parte de cá Fiz uns botinhos de água aqui, ó Tá vendo? Aí eu deixei esse lado aqui pra fazer Como é uma toalha de rosto, vocês estão vendo aí que o celular não foca toda a toalha Aí eu já adiantei Aí deixei só essa partezinha aqui pra fazer agora E mostrar pra vocês Agora é só finalizando Aí eu vou fazer uma gotinha de água Tanto na folhinha como aqui na toleipa E vou fazer a finalização aqui, tá? Pra fazer o fundo dela Eu vou usar o azul hortência E a cor cinza lunar A cor cinza lunar eu vou colocar aqui na partezinha de baixo Pra ficar mais escuro Na parte de cima eu vou só Com um pouco do azul hortência que é mais clarinho Então Na parte de baixo fica mais escuro Principalmente onde é por baixo das folhinhas Eu coloco o cinza lunar puro E Ó, tá vendo? Aí eu vou esfumando bem E aí E aí Ó, nesses cantinhos eu venho com esse pincelzinho pequeno porque eu não quero expandir a tinta. Então, eu venho com esse pequeno, depois eu uso o pituar, esse aí foi o pincel que eu quebrei, eu coloquei a tampinha aqui, até meu esposo lixar pra mim e ficar legal. Então, ó, tá vendo? Eu venho com um pouquinho de tinta, ó, coloco aqui nos cantinhos e depois eu venho com o pituar, que é mais fácil, né, e um pouquinho de tinta e vou passando aqui, ó, vou usar o pituar agora. Então, com o cinza lunar eu venho só até aqui, o resto agora eu vou usar o azul hortência. Sempre tirando o excesso da tinta do pincel, eu só dei uma hidratada assim no pincel com uma gotinha de água na mão e passei o pincel. Eu venho pegando um pouco a tinta, tirando o excesso e com a molévia eu venho dando uma esfumada aí pra ficar bem legal o fundo da pintura, não precisa ficar forte. Aí, eu venho passando assim, ó, pessoal. Ó, meninas, se vocês que tá iniciando não tem a mão firme ainda pra pegar no pincel e não passar com a tinta pra cima da... Pra fora da barrinha da pintura vocês colocam a fita toda em volta aí, ó, em volta da barrinha da pintura pra não manchar a toalha, tá? Eu já faço assim porque eu já tenho prática e a minha mão já tá firme na hora de pegar o pincel e eu já não... Tenho certeza que não vou sujar a minha toalha. Mas pra quem tá iniciando é bom ter cuidado. Aí venho com esse amarelo aí, pode ser o amarelo bebê. Só um pouquinho, uma sujeirinha, só vocês viram aí, ó, bem pouquinho mesmo. Aí agora eu vou dar uma decorada aí com esse extenso, vou encaixar ele aqui direitinho, vou colocar uma fita pra não ficar saindo e não manchar a minha toalha. Tem que ter cuidado. Aí com o pincel, eu não lavei ele, tá? Eu continuo usando ele sem lavar. Como eu tô pegando só o azul hortência e o cinza lunar, então, eu não lavei, tá? Se você for fazer agora essa etapa aí, ó, ou pega um pincel sequinho ou continua usando que você está com ele, mas sem molhar, tá? Essas dicas aí é pra quem tá iniciando. Quem já é craque na pintura já manja já na coisa, né? Então, aí venho assim, ó, tirando o excesso. Quem quiser faz batidinho, eu faço desse jeito aí com a mão leve, pouca tinta. Esse extenso, ele, esse desse decoraçãozinho aqui, ó, ele fica muito em cima. É que eu vou colocar ele aqui de novo, vou colocar aqui, ó. Aí vou vir com a minha tinta aqui, ó, eu vou encaixando aqui até chegar aqui embaixo. Com cuidado pra não manchar, ó, tá vendo? Vai ficando assim, ó. Eu vou dando um jeitinho aqui. Aí fica bem legal. Eu quero que ela fique mais aqui de baixo. Viu? Aí ficou bem legal, tá vendo? Aí eu vou distribuir agora o passarinho aqui na toalha. Aí vou fazer uma gotinha aqui, ó. Ovinho com ovinho, pincelzinho pequeno. Ó, vou passar aqui. É a forma mais simples que tem de se fazer a gotinha. Eu acho que é essa que eu faço. Tá vendo? Já faço aqui, ó, esse circulozinho com o meu pincel e a tinta. Venho com um pouquinho de branco aqui, ó, no meio, puxando pra cima. Dando uma esfumadinha aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó, viu? Eu vou vim de novo com ovinho. Vou colocar um pouquinho aqui embaixo, ó. Vou vim com... Vou colocar uma gotinha aqui, ó. Então, é a forma mais simples que tem de fazer essas gotinhas. Aí, pra fazer aqui na folhinha, eu vou fazer com o verde, pântano e o branco. Aqui está a minha toalha finalizada. Não vou colocar mais nada, porque eu acho que tá bom, porque senão fica muito poluído. Tá ótimo assim. Então, espero que vocês tenham gostado da dequenta. E hoje que eu passei pra vocês aí um pouco aqui da pintura, né? Não dá pra passar tudo, porque senão leva muito tempo. Se fosse poucas tulipas, tudo bem. Mas é a toalha de roxo, eu pintei completa, né? Passei a diquinha completa pra vocês. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, de compartilhar. Se inscreve no canal se você está aqui pela primeira vez. Ativa o sininho, porque sempre que eu postar uma diquinha, vocês recebem a notificação. E eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu respondo pra vocês. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.